Olá a todos, eu sou o Dom Kikas, cantor angolano, e vou interpretar aqui um tema do meu reputório que se chama Nsala, que significa fome em Kikongo, língua nacional angolana. Nsala, que significa fome em Kikongo, língua nacional angolana. Nsala, que significa fome em Kikongo, língua nacional angolana. Nsala, que significa fome em Kikongo, língua nacional angolana. Nsala, que significa fome em Kikongo, língua nacional angolana. Zala, Wendakwaku, Wansala, não há espaço pra você. 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 Não há espaço pra você.